A Academia Brasileira de Letras comemorou recentemente 100 anos de existência. E nessa hora é bom lembrar um pouco do seu fundador, Joaquim Maria Machado de Assis. Bons tempos aqueles. Hoje, um menino pobre, órfão, nascido no Morro do Livramento, ali na saúde, centro do antigo rio, estudando em escola de rede pública, dificilmente chegaria aos 30 anos de idade. Muito menos se tornaria uma das maiores, talvez mesmo a maior expressão da arte literária brasileira. A própria figura intelectual do Machado de Assis, a própria figura pública do Machado de Assis, é muito interessante e ainda traz questões bastante contundentes no Brasil. O fato dele ser um mulato, que conseguiu ser presidente da Academia Brasileira de Letras, ter a projeção que ele teve na vida pública brasileira, o que ainda é muito raro no Brasil. E o fato dele ser epilético, e a gente esquece que os preconceitos de que isso devia estar cercado, esquece até porque, por deficiência, dificuldade de tratamento na época, o Machado de Assis tem ataques epiléticos em público. Se tem fotografado isso, é muito triste, muito melancólico, ver o quanto devia ser sofrido para o Machado viver essa experiência em público. A perfeição de seu estilo, combinada com a harmonia de todas as qualidades de um grande autor, fazem de Machado de Assis o maior expoente da nossa literatura. O primeiro texto publicado de Machado de Assis foi o poema Ela, em 1855, e é o revista Marmota Fluminense. Seu primeiro livro, Crisálidas, em 1864. Mas a parte mais importante de sua obra são os chamados Livros da Maturidade, a partir de 1881. Primeiro em sua fase romântica, Machado de Assis publica Helena, um marco na história do romance brasileiro. Mais tarde, em 1880, inaugura o realismo literário no Brasil, produzindo diversas obras-primas, como Memórias Póstumas de Brascubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e Isaú e Jacó. A importância fundamental é que ele soube ser, dentro das limitações naturais das suas origens, do meio em que ele viveu, ele soube ser um escritor marcadamente universal. Tudo aquilo que ele escreveu tem, de um lado, o sentido da aprendizagem pessoal, que nos permite recompor o caminho percorrido por ele, e do outro lado tem o encontro com a sua genialidade, que permitiu que ele escrevesse algumas das páginas fundamentais em língua portuguesa, e que demarcam a singularidade do seu talento. Oi! Você conhece Quincas Borba? Não. E Brascubas? Só de nome. Tô por fora. Você sabe quem é Brascubas? Oi! É meu tio, Dom Casmurro, é um personagem do Machadão. O que eu gostaria de sugerir, é que o jovem que está me ouvindo, se debruçasse sobre o livro do Machado de Assis, não para encontrar-se com aquilo que, geralmente, o jovem costuma exprimir de um modo pejorativo, não para encontrar-se com o velhinho Machado de Assis, mas encontrar-se com um homem ajustado à realidade de seu tempo e capaz de interessar-se pelos problemas genuinamente brasileiros numa língua que permita a qualquer um entender Machado de Assis. Geralmente, se fica pensando que, para fazer literatura, é preciso encontrar a palavra difícil. Não é, não. A palavra simples faz com que você exprima o seu pensamento de uma maneira objetiva e capaz de irradiar esse pensamento para todas as gerações. Machado de Assis, daqui a 100 anos, a 200 anos, não tenho a menor dúvida, ele escreveu para durar, exprimindo uma realidade que ultrapassou o seu tempo para chegar até nós e será levada por todos os tempos. A imagem que fica de Machado de Assis é de um homem vitorioso, isso apesar de ser negro e de ter origem humilde. Agora, eu acho que também não se deve mitificar a obra nem a figura do Machado por isso, porque ele pagou um preço por essas situações especiais, meio anômalas na sociedade brasileira e um deles talvez seja até um excessivo afetamento, uma certa... que os próprios contemporâneos dele percebiam, uma certa vontade de mostrar mesmo que ele tem um estilo muito saboroso, especial, curioso e também, talvez, a posição dele perante os naturalistas, por exemplo. Uma certa recusa, repulsa, muito exagerada por tudo que pudesse aproximar de algo vulgar ou algo de menos bom gosto na literatura. Talvez esse tenha sido o preço que Machado teve que pagar para poder ser reconhecido, aceito, com todas essas dificuldades, com a coragem que ele deve ter tido como homem para conseguir ser a figura importante que ele foi na nossa literatura e no nosso país. Ele foi um dos fundadores, em 1897, da Academia Brasileira de Letras, onde hoje ele tem uma salinha com curiosidades sobre a vida dele e objetos pessoais, como o famoso pincenê. Ele teve uma formação espantosamente bela e rica e continua sendo um dos escritores mais livres do Brasil e de maior interesse para o espírito acadêmico que pesquisa a obra dele e para a opinião pública, porque a sua obra continua sendo muito editada. É uma figura realmente solar. A nossa literatura tem algumas figuras grandes, mas competindo com ele, ainda não temos. Se existe um escritor que possa sintetizar com sua obra a essência da alma brasileira, esse talento se chama Joaquim Maria Machado de Assis. A ele, nossas homenagens. Joaquim Maria Machado de Assis